Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre o alerta que chegou, então você tem... Ó, rapaz, não deixa passar isso aí não, isso é importante, hein? Vamos lá, ó, seguinte, estou aqui na minha continha Masia Zero, beleza? Então, se é possível comprar aqui na Masia Zero, rapaz, pode pôr em qualquer lugar, show de bola? Bom, seguinte, tem um alertinha aqui, chegou ontem, nós temos aqui, deixa eu ver aqui na cabeça de abóbora, evento, tá vendo? A noite de Naberus, certo? Vamos falar um pouquinho aqui no site da própria Dé, o que eles estão falando sobre isso? Vamos dar uma olhadinha lá, dar uma espiada, beleza? Ó lá Noite de Naberus, obtei as novas personalizações horripilantes que deixarão todos de cabelo em pé Noite de Naberus, rapaz, veio uma bocadinha essa arte aqui, né? Show de bola, né? As Noites de Naberus, a celebração anual da imortalidade Uroquim e todas as coisas macabras dos sistemas de origem Eles estão de volta. Este ano, há novos itens para serem obtidos com seus símbolos da mãe Então, é o seguinte, precisa fazer a missõezinha da mãe aí pra conseguir O legal é que você pode formar Ayas também, tá gente? Aproveita, faz em demos, aqui tem a missão da mãe lá, você pega bastante símbolos da mãe E pega também Endo e também vai pegar Ayas, é importante, tá? Incluindo decorações para sua orbital e muito mais, beleza? Ó, cá tem uma decoraçãozinha aqui, ó Bom, glifos, decorações, estátua e muito mais Visite a filha em demos durante todo o mês Trocando os símbolos da mãe por variedades de oferendas disponíveis Além disso, você pode economizar 25% na compra de conjuntos do Dia dos Mortos Anteriores, né? Dos anteriores Entre na sua conta e junte-se a nós para celebrar a noite de Nabirus agora Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá Como que está nossa... Nossa obra lá na... Em demos? Deixa eu trocar aqui de monitor E vamos vir aqui, ó Pode clicar aqui e tal, ou você vem aqui, ó Em demos, tá? Tem até um símbolo aqui, ó Noite de Nabirus, beleza? Já vamos falar direto com a nossa filha lá e vamos ver quantos pontos Como eu fiz bastante demos, gente Estou fazendo bastante demos Até para pegar a Ayas, então isso é interessante, né? Então, aproveita, ó Dá indo Ó, vou até mostrar aqui para vocês aqui uma dica, tá? Que a gente está precisando um pouco de indo aí, ó Seguinte, ó Esque, viagem rápida Está vendo aqui na mãe? Vamos falar com a mãe primeiro? Seguinte Tem a missãozinha com a mãe aqui, ó Que é essa última missãozinha, tá? Olha só Além de formar a Ayas, você vai formar o quê? Mil de indo, tá? Fora os pontos que ela vai dar também, tá? Porque aqui, ó Você vai ganhar uns pontinhos com a mãe também Show de bola? Fez as missões aqui Tu vai fazer o quê? Tu vai falar com a filha Viagem rápida, filha Ela que vai estar dando nossos itens aqui, tá? Ó, guloseimas de Naberus Show? Eu tenho 3.300 pontos também aqui 3.300 e 1 É esses pontos aqui Nas caçadinhas que eu vou trocar pelos itens Show? Então vamos lá Vamos mostrar o que temos aqui Temos uma efêmera Olha, achei legal, hein? Essa do morceguinha aqui Lembro do nosso amigo Alexandre Que queria tanto pegar isso aqui Ele foi por vocês mesmo Para abrir essa efêmera aí Aproveita, hein? Aproveita Acho bonitona ela E fica bacaninha aqui nesse personagem Fica bonitinha Temos aqui uma skin Uma skin da Gran Pode ser para a Gran Prime também, tá, gente? Uma skinzinha aqui, ó Quanto está custando aqui? 90? Poxa Tá, aí tem aqui uma outra skin da Basmoo Bom, ficou bonita essa skinzinha, hein? Né? Também custa 90 de pontos da mãe aqui Temos também aqui Aqui já é diagrama, né? Ó, para subir mais tria 7 lacera, tá, gente? Meu, era Naipo do chicote Essa arma era boa, viu? Mas agora A Deleer fosse chicote Meu, ficou muito ruim E custa 125 Tá aqui, ó É 125 pontos da mãe, tá? Temos aqui O que é isso aqui? Salão de combate Simulacro Opa, legal, gente Ó, quem quiser Fazer as simulações aí, ó Vou comprar Esse aqui é legal 55, ó Show, né? Aí temos uns glifos Por 20 Ah, eu estou com bastante pontos Eu vou comprar, tá? Vou aproveitar que estou aqui Eu estou fazendo Eu faço bastante aqui Então, mais outro glifozinho Tá vendo? Aí, bacaninha Você troca isso aqui, tá, gente? Para trocar os glifos, gente Você vai apertar aqui, ó Esque, ó Aperta Esque Equipamentos Não, peraí Sempre esqueço Aqui, para a pergunta Direto Esque Esque Perfil Glifos Tá bom? E aí você vai Pô nos adquiridos aqui, ó Aí que pode estar trocando aí, tá? Valeu Rapaz, tem um monte aqui Tem aí Tá Tá por aqui Nem vou olhar com calma Depois, olha Seguinte, vamos lá Continuar aqui Ver o que tem interessante aqui Cadê minha filha? Aqui, ó Continuar aqui Temos uns glifos Oh, são três glifos? Caraca, são três glifos Tá? Mais um outro aqui Ah, opa Paletinha de cores É, rapaz 125 Vou comprar aqui Pode ter Vou ajudar aqui Uma skin de necramec, rapaz E pior que eu tenho O necramec não posso usar Olha, é bonitão Essa, rapaz Você é das caveiras aqui? Ah, vamos comprar também Essa aqui, vai É skin, tá, gente? Gente, é skin Não é o necramec, não Pior que a DE Deu o necramec Completo para as pessoas É mesmo Deu as partes todas, né? Mas faz tempo já Um pouquinho E eu tenho Nessa conta Mas se é zero O necramec Não tenho Tenho, não adianta Brasão da família Ah, vou comprar É cinco só Brasãozinho Uma estatuazinha aqui Se quiser comprar mais, gente Vou comprar com a seguinte Se quiser comprar Dez, cinquenta Isso aí Que sabe, entendeu? Ó Do nosso stalker Que temos aqui também Ah, isso aqui é legal Contra a historinha Isso aqui você instala Na sua nave, gente Eu vou mostrar E tem a conta historinha E tal Do que que é É legal isso aqui, entendeu? E custa cem Custa cem, ó Já comprei, tá? Tá na minha nave Temos outro efêmero aqui, ó De teia, legal, né? Britona Show, né? Ô, isso aqui é legal Essa da asa aqui, né? Pena que Pena que pra mim Atrapalha demais Minha jogabilidade Como eu jogo do lado oposto Na maioria das pessoas A mira não aparece Fica bem em cima da mira Uma zona desgraça Temos aqui Cheve Hum, é arma, hein, gente, ó É arma, hein? Ó, cheve Certo Tem maestria? Rapaz Ah, mas ia cinco, ó Mas ia cinco Puxa Aí, aqui as partes da cheve, tá, gente? Ó, ó Tá vendo, ó Tem a cheve aqui E tem as partes dela Pra você pegar Beleza? Não vou comprar porque Tá, temos aqui É o revenante Capacete Ô, fica bonitão, hein, ó Né? Diferente, hein? Hum Tá Aqui a sugata É um detalhezinho Tá vendo? Tipo um Ah De um cocôzinho aqui Na sua arma, entendeu? Ô, gente, falando aqui, ó Essa arma aqui, ó É, rapaz Você vai entender Porque sabe que eu tô contente Aqui um glifozinho Né? Do revenante Deixa eu comprar aqui Temos aqui Opa, isso aqui é decoração Ó, ia só a decoraçãozinha Legal, cara Vou comprar a decoraçãozinha Porque eu vou colocar o orbital E mostro pra vocês Outra decoração aqui, ó De estátua Vou decorar a nave com Halloween Vamos lá Vou comprar também E aqui a parte das armas Tá vendo, ó Que eu falei pra vocês A parte da arma E aqui, gente Que vem a felicidade Essa parte da plaga De parte, tá vendo, ó E... Esses diagramas aqui Essas quatro partes aqui São armas São armas de zal Milizinha, entendeu? Isso aqui Só tá Só vem Quando vem a praga estelar Tem um lado bom E um lado ruim Né? Praga estelar A gente pega muita forma Eu peguei 300 formas Prontas, entendeu? Eu peguei E cento em cada E cento em pouquinho Em cada conta Só que O que acontece? Como tá vindo isso aqui agora Hum... Eu tô achando que a praga estelar Vai demorar, hein? Que faz um... Ela vem ano em ano Teve a vez que demorou dois anos Então assim Pega isso aqui, tá, gente? Pega, não deixa passar aqui, não Vou até mostrar uma buildzinha Que eu fiz com isso aqui pra vocês, tá? Então Você fica aqui Que eu vou mostrar Umas builds que eu fiz com isso, certo? E também Os exódias Esse aqui é legal Pra arma de arremesso, tá vendo? Após o salto bala Ou pulo duplo Ao atacar com arma Copa corpo Durante o planar e mirar Disparo um projeto Que explode De impacto Rapaz Isso aqui é bom, tá? Você vai precisar de bastante Aqui são São três São onze Deixa eu dar uma olhadinha lá, tá? Esse aqui Vale a pena ser montado também Fechou? Então, rapaz Aproveita Tem vinte e sete dias Tem vinte e sete dias Então é suave, tá? Então vou lá na minha nave No meu orbital Da minha nave Vou mostrar pra vocês aqui As minhas arminhas Inclusive eu tô usando Até uma aqui, ó Tô até usando uma aqui Lembrando que Exal, gente Nessa conta mais C a zero Minhas armas, tá? Que me deixam forte aqui São kit guns e zals Eu não tenho outra arma Boa, entendeu? Então o que eu fiz aqui, ó? Tô usando aqui, ó Constantin, entendeu? É uma arma que eu fiz Quais são as partes dela? Aqui, ó Ecauana Jai Ecauana Doi Jai Plague Brokering E copiador Plague Kripash Tá vendo aqui, ó? Certo? E fiz uma outra arma aqui Que eu tô brincando ainda com ela Quer ver, ó São zals, tá? Deixa eu pegar aqui Uma outra zals aqui, ó Ó, essa zalsinha aqui Que eu tava brincando com ela Tá vendo, ó? E eu fiz de arremesso, ó É mais ou menos Eu tava fazendo um set ainda com ela, tá? E se eu for perceber aqui, ó Que que é legal da zals, gente, ó As zals Você põe O contágio nessa aqui Eu posso arremessar ela Então essa zals aqui, no caso O que eu faço? Eu vou E arremesso ela, tá? Se você vir aqui, ó Ela tá aqui pesada, tá vendo? Tá aqui pesada Daqui da 1800, tá? Dá pra deixar mais forte Eu depois vou montar essa buildzinha Mas Que eu jogo mesmo aqui, ó É com essa aqui Que eu fiz Se chama da Constantin, tá? Essa aqui, ó Tá? Muito forte Tá? Então essa aqui é uma É uma Amelizinha Ótima pra ela aqui, ó Tá? Pode perceber Que a gente usa o que, ó Nasals São também, ó Ele usa 10, tá vendo? Então vai precisar de 10 Arcanos, tá? Então você pode ver, ó Ó lá Ao aplicar o efeito de status 50% de chance De causar 200% de dano Da arma Comprar com o inimigo Dentro de 6 metros Tá vendo, ó Então Imagina Então vai ser a zero aqui, rapaz Bate bem por causa disso aqui Agora deixa eu decorar o orbital aqui Vamos ver como vai ficar com isso aqui Tá? Porque não tinha nada, né? Bonitinho, ó Não tem nada Vou apertar esse aqui Vamos aqui em equipamentos Vamos ver aqui em orbital Tá vendo aqui em orbital E aqui Aparência do orbital, tá? Ó, não tinha, tá? Vamos pegar aqui uma que a gente recebeu agora aqui, ó Temos aqui Assombradas, é isso aqui? É isso aqui, ó É isso aqui, ó Vamos ver que par Vamos equipar Vamos ver como ficou Olha É, rapaz, é É, rapaz Eita, bebê-teiro Ficou, ó Cheio das teias Ó, rapaz Ficou bonito Ficou tudo cheio das coisas aqui, rapaz Mas é mais em cima, né? Deixa eu ver se ficou aqui pra trás alguma coisa Só ali na frente, ó Ficou mais uns negocinho aqui, ó Olha lá Né? Ficou com umas velas, ó Tem umas velas, tal Olha lá Mas a bola, tudo Rapaz, bebê-teiro Ficou Aqui eu vou colocar uma decoraçãozinha aqui, ó Vou apertar ESC aqui, ó Vamos em equipamento Vamos aqui em orbital de novo Decoração, tá? Aqui no caso eu vou apertar 1 Tá, vou pôr 1 aqui, ó Olha lá Posicione a decoração lá no cantinho, tá vendo? Aperto 1 aqui Certo? Vou procurar aquele que a gente recebeu agora, lá Aqui, ó Estátua Estátua do Jack Eu, Naut Vamos lá Vou confirmar Ok Não tem Ixi, não tem espaço Ixi, rapaz Vou ver se aqui pra baixo tem alguma coisinha Tá, a coisa tá feia pro meu lado, hein Vamos colocar aqui no chão, aqui, ó Vamos pôr aqui, ó 1 Agora Tá aqui, vai? Ah, agora vai Confira uma aqui Ah, mas Rapaz O pessoal O pessoal Tá realmente Querendo economizar Rapaz Achando que ia ser uma estátua gigantesca O bagulho É um tipo Um cocô Rapaz Onde eu vou pôr esse bagulho aqui Que é tão grande, rapaz Meu Deus do céu Que coisa gigante Bom, gente Rapaz Isso aqui é muito grande, rapaz O que eu vou colocar? Rapaz Meu Deus do céu Vamos colocar aqui Vai Meu Deus do céu Urra, né Não é por nada Eu posso aumentar um pouquinho também, né Agora que eu lembrei Pera aí Eu posso aumentar Esqueci desse detalhe Porque o negócio é Olha só Vou apertar aqui de novo Vamos lá Pera aí Equipamentos Orbital Decoração Pera aí Vou selecionar aqui, ó Aperto aqui, né E tem um R Para arrumar a escala Mas assim, né Nossa senhora Não vai ter diferença não, né Tá bom, vai Bom, gente O que temos aí para hoje É isso aqui, tá Essa estátua gigantesca Que você ganhou Tá vendo, ó Rapaz É uma coisa muito absurda Mas valeu, tá, gente Não esquece Você tem 27 dias Para pegar os itens aí, tá E deixar a sua nave aí Meio estranha, bonitona E também pegar essa arma aí E as skins aí, vai Falou, gente Se você gostou do vídeo Deixa o likezinho aí, tá Ah, e aproveitando também Convido você a participar Nossas lives na Twitch E no Facebook Mas é mais na Twitch, tá Então vou deixar aqui Para vocês aqui, ó Tá Tem na Twitch e no Facebook Mas confesso que Tu vai mais na Twitch agora Tá, de segunda a sexta Facebook vez quando, né Tipo de segunda Quarta e sexta No Facebook também Porque a live é dupla, né E no YouTube também De terça e quinta Mas geralmente Querem me acompanhar ali Todos os dias Da 18 até 23 horas Na Twitch, falou Deixa o like no vídeo E aproveita e pega Seus itens aí Com essas gloseimas aí Na Beirosa Eu achei que ficou legal É um evento interessante, tá Tá aqui nosso eventozinho Vai terminar ainda Você vai ter 27 dias aí Ou depois Tinha sido o vídeo depois Mas dá para pegar com facilidade Falou, gente Deixa o like no vídeo E até mais Tchau